Ele ouviu a voz do Espírito Santo sussurrando no ouvido dEle assim Hoje é seu dia, você hoje vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas Ele balançou a cabeça assim, imagino eu, tá? Vão aí, vai imaginando aí comigo Balançou a cabeça assim, eu acho que eu tô ficando louco Como? Eu? Fazer diferença na vida de milhares de pessoas? Como? Quer saber? Quero saber disso não, isso é voz do meu pensamento, isso é coisa de outro lado Mas aí, ele continuou fazendo o que ele fazia Foi lá, tomou seu café, sentado à mesa O Espírito Santo de Deus colocou ele assim, é hoje É hoje Sabe aquela cesta que sua mãe tem guardada? Pega ela Ele parou e olhou assim, pega a cesta? Pega a cesta pra quê? Mas uma coisa eu vejo Ele foi obediente Ele foi obediente Foi lá, pegou essa cesta, falou assim, eu vou pegar essa cesta Não sei pra quê não, mas eu vou pegar essa cesta O propósito de Deus na nossa vida é assim Nós não precisamos entender o que o Senhor quer fazer Nós precisamos somente obedecer e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nosso favor Foi lá, pegou a cesta que é rapaz Aí o Espírito Santo de Deus falou mais um pouquinho no ouvido dele Ele falou assim, agora você vai lá Pega lá cinco pãezinhos Dois peixinhos e coloca nessa cesta e sai Sair? Sair pra onde? Muitas vezes o Senhor fala conosco assim, vai Aí eu vou questionar o Senhor Pra onde? Fazer o quê? Pra que questionar? Se o Senhor falou conosco assim Que nós precisamos somente ouvir Obedecer e acreditar E aquele rapaz saiu E foi No meio do caminho Ele encontrou aquela multidão E ele foi no meio da multidão O propósito do Senhor naquele dia Tinha que se cumprir Aquele rapaz Que a Bíblia nem relata o nome dele Fez a diferença na vida de milhares de pessoas Ele fez a diferença Ele não sabia Pra quê Nem porquê Não questionou Não perguntou Somente foi Hoje é o dia que nós precisamos ir Ir de encontro às almas Ir de encontro àquele vizinho Que precisa ouvir a palavra do Senhor Ir de encontro àquele enfermo E orar pra que ele seja curado Mas eu orar pra cura É A Bíblia nos diz Que o Senhor Nos dá poder Para realizarmos obras maiores Do que ele fez Então ministra a cura E a cura vai acontecer Ministra a salvação A salvação vai chegar Glória a Deus A palavra que sai da nossa boca Tem poder E muitas vezes Não precisamos de muito Precisamos só de ouvir Pegar o cestinho Colocar os cinco pães e os peixinhos E sair E Jesus imediatamente Chegou pra ele a resposta Que ele queria ouvir O Senhor Poderia falar assim Ó Não preciso de vocês Eu não preciso Porque eu tenho todo o poder Foi me dar todo o poder No céu e na terra Então eu não preciso de vocês Mas o Senhor Precisa somente De um Que se levante E queira ser usado O Senhor Precisa somente De um Que se coloque Na posição Pra fazer a diferença Na vida De outras pessoas E onde sai Esse um Aqui nessa noite? Esse um é você Esse um é você E esse um sou eu O Senhor só precisa de um Então o Senhor Pediu Que aquela multidão Se assentasse no chão Pegou aqueles cinco pães E dois peixinhos Levantou aos céus Deu graça E imediatamente Pediu que os reciclos Servissem Ô Jesus Que coisa linda Será que teve Alguns dos discípulos Lá eu sei que Tomé era incrédulo Tomé só acreditava Vendo Será que teve Mais algum dos discípulos Que poderia ter pensado Assim É Ou Jesus faz Ou Jesus Não fica doido Porque ele pega Cinco pães Ora E manda Que repartimos Pra esse tanto de gente Eu acho que nós Vamos apanhar aqui Se fosse nos dias de hoje Eu poderia até Pensar dessa forma Meu Deus E se não der Nós vamos apanhar aqui Mas Jesus falou assim Vá Sirva Sirva A todos E os discípulos Obedeceram ao Senhor E eles olhavam o cesto Servia E o cesto estava cheio Olhava o cesto Servia O cesto estava cheio Olhava o cesto Servia E o cesto estava cheio Meu Deus Que milagre é esse? A multiplicação Dos pães Sabe o que eu vejo Aqui nessa noite? Que o Senhor Está nos convidando A ser como aquele rapaz A ser como aquele rapaz Que alimentou Mais de cinco mil pessoas Porque Só teve uma atitude Pegar o cesto Com cinco pães Dois peixinhos E se achegar A Jesus Nós podemos estar Com a nossa mão vazia Mas quando nós Desachegamos A Jesus Ela se torna cheia E transborda Porque quem faz Nós somos nós É o Senhor Você já parou Para pensar Célula resgate Que de um Dois Três Quatro Cinco Dez Milhares Vão se adentrar Por essas portas A igreja Remidos em Cristo Já parou Para pensar Que vocês Não estão aqui Há 21 anos Simplesmente Porque o local É bom Porque eu tenho Muitos amigos Porque eu tenho Irmãos Não Porque esse Pairo Este local O Senhor Entregou Na mão de vocês O Senhor Entregou Para vocês cuidar Para vocês ganhar Fazer a diferença Requer de nós Coragem Fazer a diferença Requer de nós Mudança Fazer a diferença Requer de nós Que sejamos Como o Senhor Quer que nós sejamos E aí então O Senhor alimentou Toda aquela multidão Quando todos Estavam saciados Que não queriam mais comer Retornaram os discípulos Com os cestos Até Jesus E o cesto Ainda estava com o pão Eles olharam e falaram Assim Senhor O que aconteceu Milagre Milagre Só O Senhor Faz Milagre Só O Senhor Faz Então Retornaram Todos E sobraram Sobraram Pães Quem quisesse Voltar Poderia voltar E aí Chega o momento Em que Aquela multidão Que seguia Jesus Por causa dos milagres Que Jesus realizava Por causa das curas Que Jesus realizava Presenciou mais um milagre Que foi a multiplicação De pães Hoje é o dia Hoje é o dia que nós O Senhor nos chama Nos chama A multiplicar O Senhor nos chama Nessa noite A multiplicar E eis aí Eis aí A diferença O pouco Se tornando Muito As pessoas Vendo Jesus Fazer milagres Realizar Obras Tremendas Um cesto Com cinco pães E dois peixinhos Alimentando Mais de cinco mil Pessoas Qual era o propósito Jesus naquele dia? Alimentar Cinco mil Pessoas Realizar milagre E através Daquele rapaz Daquele jovem Fazer Uma obra Maravilhosa Na vida dele Porque ele também Passou a acreditar Que ele Poderia fazer Muito mais Do que ele Pensava que podia E hoje É muito grande É muito forte O que o Senhor Tem para fazer Na nossa vida Nós às vezes Nos diminuímos Tanto Nos colocamos Tão lá embaixo Que nós mesmos Desacreditamos O que nós Podemos fazer Eu posso Você pode Olha para esse irmão Que está do seu lado Para essa irmã Que está do seu lado E fala Você pode Você pode Você pode Você pode Você pode Você pode Em nome de Jesus Você pode Em nome de Jesus A diferença já foi feita Ela foi realizada E sabe o que é isso Até a diferença Na nossa vida Eu ontem Estava com o meu marido Indo para a igreja E a gente estava Ouvindo um hino Que tocou demais No meu coração E eu penso Amados Que nós temos Igual foi ministrado Aqui Muitas vezes Deixado de lado Algumas coisas Nos acomodamos E nos esquecemos Primeiramente Da cruz Eu escolhi Ser filho de Jesus E você escolheu Ser filho de Jesus? Você escolheu Ser filho de Jesus? Amém E Deus Quando falou Com Jesus Assim Não vi na terra Nenhum justo Sequer Que pudesse Fazer Morrer Sacrificar Por aquela Por aquele povo Então vai você Jesus E Jesus Veio Ele veio Ele não chegou Adiante do pai E falou assim Pai eu quero ir Não Ele veio Por obediência E quando ele Desceu aqui na terra Para morrer Na cruz Pelos nossos pecados Ele escolheu Ele escolheu A cruz Para nos dar salvação Ele escolheu Ele escolheu A cruz Para nos dar perdão Ele escolheu Os cravos Para que o véu Fosse rasgado E hoje Nós estivéssemos Aqui Neste local Louvando Bendizendo Adorando Exaltando O nome dele Amém Porque se Jesus Pelo seu infinito amor Não tivesse feito Esse sacrifício Tão grande Por nós Nós estaríamos perdidos Então hoje Escolha Decida Ser diferente Escolha E decida Fazer A diferença Se tem alguma coisa Na sua vida Que impede Você De fazer a diferença Peça ao Senhor Nesse momento Feche os seus olhos E comece a aclamar O Senhor Comece a orar A palavra do Senhor Já foi ministrada Fazer a diferença Você tem alguma coisa Se tiver Alguma coisa Que te impede De fazer a diferença Na vida de outras pessoas De ser diferente Diante do Senhor Peça a Ele Para agora Nesse momento Mudar a sua história Jesus Mudar a sua situação Mudar a minha situação Fazer a diferença Não é fácil Servir a Jesus Não é fácil Levar a nossa cruz Não é fácil Para quem abre a boca Para falar Que é feliz Que é muito bom Que não tem prova Que não tem luta Está mentindo O crente sem prova E sem luta Ele não vai chegar Diante de Jesus Porque nós precisamos A palavra do Senhor Diz Que no mundo Teremos a pressão Mas tem de bom ânimo Porque Jesus Venceu o mundo Jesus Venceu o mundo E a certeza Que nós temos É que Nada A não ser Nós mesmos Podemos nos Separar do amor Do Pai Nada pode nos Separar do amor Do Pai Amém? Nesse momento Eu gostaria que você Se colocasse de pé E até aqui O Senhor me permitiu Até aqui O Senhor me permitiu E eu falo Novamente Para você Que serviu Para mim também Essa palavra Falou muito O meu coração Vamos sonhar Vamos acreditar Que está Na nossa mão Fazer o milagre Da multiplicação E eu convido O ministério de louvor Que estava cantando Aqui Para cantar O hino Enquanto nós Vamos orar O Senhor Nessa noite Está presente No nosso meio A festa Está maravilhosa E eu tenho Certeza Que o Senhor Se agrada Que o Senhor Se agradou E nessa noite Vocês fizeram A diferença E eu vou Começar agora Assim Feche os seus olhos Você não precisa De mim Não precisa Do ministério De louvor Você simplesmente Precisa Se achegar Ao trono Do Pai E quando nós Já chegamos Ao trono Do Pai Nós não Saímos Da mesma forma Que entramos E o Senhor Nessa noite Vai falar No seu coração Ainda Se você Sentir vontade De chorar Chore Se você Sentir vontade De pular Pule Se você Sentir vontade De se ajoelhar Se ajoelhar E faça aquilo Que você Sente no seu coração Pai Nesse momento Nós estamos aqui Deus De anjo Deus Primeiramente Eu quero agradecer Agradecer Senhor Deus Amado Por essa festa Linda Por esse momento Não aquele Que tudo pode Pai Ó Deus A nossa Oração Nessa noite É que A nossa vida Meu Pai Amado Seja mudada Que nós Que nós Possamos Fazer A diferença Sonhar Com coisas Grandes Para o Senhor Sonhar Com os De dois Oh Deus Em nome De Jesus Para o Senhor Esse é Que é Que o Senhor Que Deus Amado Com o coração A nossa Súbrica O nosso Deus Amante Hoje em dia Oh Jesus Assim como Se acompanha Amado Realizou O imãe Na multiplicação Dos pães Oh Deus Se siga Amado Agora Amado Oh Deus Amado Todo Mas vale Deus O Senhor Não pode A seguir Enfie os Seus Portantes O Pátio A Seva Em nome De Jesus Aleluia Abre o céu Senhor Jesus Abre o céu Senhor Se questionar Abre o céu Senhor Seu Deus Seu Amante A Infesta Que Deus Ou Amante Obrigado.